Panteão egípcio Como a maioria dos povos primitivos, esses habitantes dos nomos possuíam um grande respeito pelas forças da natureza e pelos animais. Já vimos que o rio Nilo era tido como Rappi, um deus, e o sol era o deus Rá. Assim, a maior parte dos seus deuses era representada por algum animal. Isso inclusive ocorreu durante a maior parte da história do Egito. Os deuses primitivos eram zoomórficos, tinham formas de animais. Coreografia, Sonho de Deusa Coreógrafa, Karim Kalil Elenco, Aline Soares Denise Marques Jéssica Soares Stephanie Simeone Jesse Soares Valdiris Jéssica Soares Jante, Jante, Sol Protectar PrNet Lupe Coutif Amém. 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 Amém.